Música Nosso espelho se tornou É hora de se guardar Segredo no coração Se chove ou dor Nem o que eu demenco A vontade de te alcançar Amor, quando chove Fica mais triste o céu Por alguém que não vai chegar Quando ouço o teu silêncio Escuto o meu coração Bater Apesar do meu jeito Te querendo sem querer Cansado de sofrer Mas agora já é hora Pra essa chuva ir embora Se chove lá fora Nem o que eu demenco 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 A vontade de te alcançar Amor, quando chove Fica mais triste o céu Por alguém que não vai chegar Não vai chegar Não vai chegar Mas agora já é hora Não vai chegar É hora de seumprir E não vai chegar